Evangelho de hoje desta quinta-feira, dia 5 de março. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Pedi e vos será dado, procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão, ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Só quem se considera carente, desejoso da graça de Deus, se dispõe a pedir. Aqueles que se julgam autossuficientes, eles exigem e impõem seus desejos, mas essas atitudes não funcionam em relação a Deus. É necessário termos esta real consciência dos nossos limites humanos. É a nossa humildade que Deus nos pede. necessitamos da graça de Deus. Não somos autossuficientes. Por isso que Jesus diz que nós temos que ser como criancinhas para entrar no reino dos céus. A criança é totalmente dependente do Pai. Não existe nenhuma criança que aos 5, 6 anos de idade, ah, não, vou morar sozinha, vou sair por aí, Pai, eu vou levar minha vida. Existe isso? Não, assim também em nossa vida, nós não devemos ter uma vida separada de Deus. Ah, eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus, eu posso levar a minha vida. Olha, cuidado. A criança fica desprotegida se ela sai sem os pais, se ela resolve levar uma vida sem a ajuda dos pais. E assim também nós, se não estamos unidos, se não estivermos unidos a Deus, estamos desamparados, estamos desprotegidos. Com certeza vamos errar o caminho, vamos falhar. Devemos estar com Jesus e pedir essa proteção todos os dias. Saber pedir também, pedir coisas boas, pedir a graça de Deus diariamente, pedir a nossa santificação, a santificação do nosso próximo, pedir que sejamos gratos a Deus sempre, pedir que tenhamos amor no nosso coração, pedir que perdoemos, que saibamos perdoar sempre, pedir a proteção do Pai sempre, saber pedir, pedir coisas boas, e se pedirmos, isso nos será dado. Se procurarmos, nós vamos achar. Se batermos a porta, a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Aí Jesus ainda fala, né, quem de vós que dá ao filho, né, você que é pai, você que é mãe, vô, vó, tio, se o filho, se o sobrinho, se o neto pede um pão, você vai dar uma cobra venenosa pra ele? Ou se ele pede um peixe, você vai dar algo ruim? Não, você vai dar algo bom ao seu filho. E nós que somos maus, no sentido de sermos falhos, de o nosso amor não ser perfeito, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, ainda mais o nosso pai que está nos céus, que é amor. Deus é amor. Então, se pedirmos, com certeza vamos receber coisas boas, maravilhosas. Mesmo às vezes sem entender, Deus está dando o melhor para cada um dos seus filhos. Às vezes pedimos errado, né, uma criança que pede ao pai, fala assim, ah pai, me dá uma faca pra eu brincar. Pra criança ela acha que aquilo é bom, que é legal no entendimento dela. Quantas vezes pedimos algumas coisas, achamos que é bom no nosso entendimento, mas Deus que sabe tudo, que conhece tudo, que tudo enxerga, sabe que aquilo não é bom e não vai nos dar. Então nós devemos pedir e confiar que Deus vai dar o melhor pra cada um de nós. mas améns. E aí Legenda Adriana Zanotto